A animação Eu amo Tiredo Tudo isso Oi, o que você falou? Ele disse que não é um pato na rua aqui? Não é um pato na rua. Ele disse, ele coloca a foto na rua aqui. Ele disse que ele não estávamos aqui. E ele disse que ele até ficou nosso maior com isso. Ele disse que ele não estava sobre isso. Ele disse que ele estava aqui, mas se casse no meu bloco. Ele disse que ele não estava alcançado. Eu não me menti, ele me mêna. Eu conheço minha vida, eu não me fico. 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 civilização. Eu me lembro que ele está aqui. Ele estava fazendo uma jornada para o meu dia. E agora, nós estamos comendo. Mas antes, eu queria ir para o Jantê-Touloulora. Eu queria ir para o meu primeiro menaço. Eu queria ir para o seu dia. Eu queria ir para o seu dia. Eu queria ir para o seu dia porque eu sempre gostei. Agora, eu queria ir. Então, o que eu quero dizer para o que é? Você já está aqui. Você já está aqui. Eu já tenho um alô, então, para mim, eu vou te dar um pouco a conseira de plantão, para poder fazer como a igreja, para poder fazer as igrejas, para poder fazer as igrejas. Então, eu vou te dar um alô, para fazer um alô, para fazer um alô, para poder fazer um alô. Compronha-me. Sim, eu tô fazendo isso. É porque quando você não precisa pensar que você quer fazer isso, eu não sei que se você quer fazer isso, você pode fazer isso. É isso que você quer fazer isso. Você quer fazer isso? Sim, eu só estou fazendo isso, porque você está fazendo isso. Ok. Então esse é o que é normal que você faz melhor. Presumamente não é uma pergunta que você seja devido por sua saúde. Então essa simples a sociedade. Quem é uma pessoa que vive e a sua saúde. Se você estiver mostrando em sua saúde. Se você quiser se você não pode se sentir uma boa para vocês. Você não quer fazer isso. É mesmo que você faça isso? Sim. Mas... Você não quer fazer isso. Eu não estou preparando. Eu não estou preparando. Você não quer ver se não. Você não quer fazer isso. Isso não vai me dar conta. Eu não posso agir com as emoções. E se não me derrubar, eu não estou a esquecer. Eu não estou aqui. Para não me amar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele tem um lá de vento. Você vai te dar uma olhada? Você vai me buscar onde? Ok, ok. Bom dia. Eu vou te fazer uma coisa aqui. Para quem está? Para falar. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Porque eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu vou te dizer. 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 Se você quiser fazer um minuto, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Não se calme a bagagem. Mas eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer algumas pessoas. Eu vou te dizer. N'est-ce que tem a minha dame? . Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Não é bom, você não pode me dar. Você pode me dar a conta. Para que eu não... Para que eu não me dar. Explique-me. Você não pode falar como se fosse um posto para que você tenha acerto a minha roupa para me fazer um mante de seu menagem? Porque eu não tenho a conta. Você não tem a conta de mim. Você não tem a conta de mim porque eu não tenho a conta de mim. Porque eu não tenho a conta de mim. Antes de conhecer o meu princípio, então eu falar sobre quem vai fazer esse carro um bom dia a um bom dia... Se você não vai fazer esse carro? Não. Se você não pôde alguma coisa, eu vou. Eu não vou. Olha aqui uma causa dura uma mesma. O que é isso? O que é isso?